Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui de volta com Destiny 2 no canal. A gente já trouxe os primeiros 20 minutos e também a análise completa do jogo quando lançou no Xbox One. Eu fiz a análise aqui no Xbox One. Saiu no PC um pouco depois, em outubro, mas a gente acabou não jogando no PC. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai jogar a nova DLC do... É a Maldição de Osiris. Então vamos lá, a gente está aqui em Mercúrio, onde os Vex invadiram aqui. E vamos lá ver qual é que é. Deixa eu ver onde eu tenho que ir. Então vamos indo. Galera, eu também vou fazer uma análise, eu acho, dessa DLC separada. Ela custa 68 reais. Então vamos ver se a quantidade de conteúdos que essa DLC está trazendo para o Destiny é suficiente pelo preço que eles estão cobrando. Porque, como a gente sabe, as empresas... Ultimamente, as empresas andam colocando muitas coisas e separando os jogos, né? Para poder receber mais dinheiro. E acaba que a gente tem que pagar mais por um jogo incompleto, né? Por exemplo, eu particularmente ganhei, né? Do patrocinador do canal na época, a versão completa do jogo com todas as DLCs. Mas pensa alguém que comprou a versão básica do Destiny. A pessoa vai ter que comprar a DLC por 68 reais. E tem que valer a pena, né? Porque você está pagando muito mais pelo jogo do que você pagava antigamente. Antes você pagava o jogo uma vez. E deu, né? Agora você tem que comprar 30 mil expansões. E dentro do jogo ainda você tem que... Às vezes, necessita comprar micro transação, né? Aliás, hoje na central vai sair um vídeo do Lion falando um pouco sobre micro transação. Principalmente do Battlefront e também do Overwatch. Então fica ligado aí. Nossa! Destruí tudo ao mesmo tempo. Confesso pra vocês que depois que eu zerei o Destiny, eu joguei bem pouco. Porque o jogo... Eu até vou falar isso na próxima análise que eu fizer aqui do Osiris. A maldição de Osiris. Que o jogo meio que ficou repetitivo e não tem muito o que fazer no game. Acabou que eu perdi o interesse pelo Destiny. Mas agora que saiu a DLC, eu pretendo terminar essa DLC e ver qual é que é. O que que deu? Sumiu. Ah, eu estou sem munição. Estava sem munição, não sabia. Eu tenho um grande problema no Destiny que eu fico recarregando a minha arma toda hora. Cara, não está dando dano isso, não? Espera aí. Aí voltou a munição da minha arma. Vamos quebrar aqui. Gosto mais dessa aqui do que a outra que eu estava usando e eu vou morrer. Essas arpias aqui do meu lado estão acabando comigo. Espera aí, deixa eu recuperar a minha vida e a gente já avança. A gente avança lá por cima. Osiris os trouxe até mim, seu servo mais fiel. Considerando que você venera um homem que questiona tudo, estou surpresa de ver o quão bem a fé lhe serve. Os Vex estão batendo na porta. O Osiris não retornou. A fé é tudo o que me resta. O portal da floresta é infinita. Um lugar de onde ninguém nunca voltou. Nem mesmo o Osiris. Tá, a gente tem que ir lá naquele ponto que parece um triângulo. Uma pirâmide. Vamos descendo aqui de boa. Eu tenho que cuidar que eu estou destreinado. Eu não estou lembrando muito bem aqui os comandos. Então vamos devagar para não morrer. Também se morrer no Destiny o teu fantasminha te revive. Então é suave. Tem alguém atrás de mim? Tem essa alminha? Beleza. Deixa eu só ver aqui as minhas armas, galera. Como é que eu estou? Eu estou com um 267. Vou botar esse canhão de pulso aqui. Ah, eu já tenho uma Exótica equipada. Eu não posso botar outra. Deixa eu botar aqui então... Esse canhão de mão aqui. Porque eu estava com uma pistolinha ali, meia boca. Não estava gostando muito não. Para a granada. Acho que eu comentei que eu estou gravando no Xbox One. Então a gameplay vai estar em 1080 a 30. Que o Destiny não foi liberado a 60 fps. Nos consoles, apenas no PC. Que é algo horrível. É pelo outro lado? Vamos contornando aqui. Preferia muito que o Destiny estivesse em 60 fps. Nem que eles baixassem um pouco os gráficos. Eu prefiro muito mais performance do que gráficos. Tanto é que no Overwatch, por exemplo, eu jogo no mínimo. Para poder pegar o fps maior possível. Apesar de eu estar usando um monitor de 60 fps no máximo. 60 hertz. Ele melhora a sensibilidade do mouse. Você usando um fps bem alto. Mano, onde é que eu tenho que ir? Matar para lá. Meu Deus! Eu não vi essa Hydra. É uma Hydra isso? Pelo que eu lembrei é. Sem munição de novo. Esse meu canhão de mão dá muito dano. Deixa eu ver se caiu alguma munição aqui quando eu matei os caras. Tá, não caiu nenhuma munição. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu matar os Goblins. Vai cair munição de certeza. Aí, ó. Caiu munição já. Deixa eu quebrar esse aqui também. Tá, agora eu vou focar ela. Bem no centro do olhinho dela. Não maliciem isso. Não é aquele olho que vocês estão pensando. Pronto, derrotada. Pegar as munições aqui. Cara, tá escassa as munições ou eu não tô pegando? Porque eu já fiquei sem munição duas vezes. Isso é estranho. A gravação tá ok. O que que tá rolando aqui? Não dá pra gente passar. Se a fantasma do Aziris tivesse acordada, talvez ela pudesse ajudar. Osiris, nos ajude. Vocês estão com a fantasma dele? Zaguira? Por favor. Por favor, traga ela até mim. Reaparecimento restrito, tá? Agora se eu morrer, o bagulho fica louco. Então vamos evitar morrer. Eu tenho que pegar as munições ali embaixo. Eu não posso esquecer, velho. Fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Caramba. Tá, eu tô vendo munição ali. Deixa eu catar. Eles colocaram nível 200 pra essa missão aqui. Então, é poder 200, né? Eu tô 260, mais ou menos. Então acho que vai ser tranquilo pra mim. Eu espero, né? Espero que eu não morra. Munição, munição, por favor. Deixa eu quebrar esse boss logo. Uma espécie de boss, né? Não posso deixar ele pegar o escudo de novo. Isso não complica. Aí, boa. Derrubou munição. São vex bombos. Vamos lá. Munição. Cara, munição primária não tá caindo. Será que eu consigo aqui por cima? O que é essas coisas aqui? Dá pra tirar? Imune? Munição aqui, ó, primária. Aí, boa. Eita! Eita! Tá, dá uma recuada, que agora ficou complicado. Mano, tem uns caras chegando do meu lado aqui. Beleza. Deixa eu contornar aqui, eu sei que tem dois. Beleza. Pô, os bichos tão meio perdidos, é a impressão minha. Ó, já tá faltando munição de novo, cara. Aqui é munição especial. Aquela recuada de leve. Não adianta sair correndo que nem um louco. Tem que jogar, às vezes, safe. Mata o pequenininho, capanguinha. Derruba a munição pra gente, por favor. Olha só, parece uma do meu lado aqui. What? A trilha sonora do Destiny é muito boa, né? Às vezes eu gosto de jogar só ouvindo a música. Aí, começou a tomar bastante dano agora. Não, 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 não. Aí, foi. Destruímos. Caiu um engrama aqui, raro. Munição. Tá, quebrei o módulo. Cara, que lugar... Que lugar maluco. Olha só que da hora. Obrigado. Obrigado. Não sei o que eu teria feito se Osiris não tivesse enviado a mim. Em troca, os adeptos de Osiris podem ajudar a reviver a fantasma. Nós temos um templo secreto na Terra. Leve Saguira até as coordenadas. Vou notificar os adeptos de que você está vindo. Agora que o farol está seguro, podemos nos preparar para o retorno de Osiris. As profecias perdidas estão se realizando. Finalmente irei conhecer Osiris. Ok. Ganhei um engrama lendário. Onde vamos? Ah, tá. Vai seguido já. Não preciso nem selecionar a missão. Acho que vai ter alguma cutscene, alguma coisa agora parecida. Ó, por enquanto eu estou gostando, tá? Mesma pegada do... Do... Da campanha principal. Nova atividade disponível. A zona de aterrissagem de Mercúrio agora pode ser acessada a partir do navegador. Ok. Agora eu posso... Eu posso... Pelo navegador aqui... Cadê Mercúrio? Aqui Mercúrio. Beleza. Então... Ok. Eu posso vir para Mercúrio agora. Que é onde vai continuar a DLC. Bom galera, então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu trouxe o início da DLC do Destiny 2, que é a Maldição de Osiris. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais Destiny aqui no canal, não esqueça que a gente já tem alguns vídeos. E também comenta aí. Quem sabe eu trago mais um pouco dessa Maldição de Osiris, dessa DLC para vocês, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui!